Z2A! Melhores preços que aqui não há! Iiiiih! Pessoal como é que é daquele Seymour? E sejam bem vindos a mais um gameplay aqui no canal! Ah e tal! É Halloween! Então o Seymour traz um jogo supostamente assim tipo Halloween, you know-se. É verdade, então estamos aqui no Contagion. Eu estou com alguns mods instalados que estão disponíveis no workshop para quem tiver o jogo podem baixar os mods no workshop. É só procurarem. Este mapa também é do workshop. Tem aqui alguns efeitos de Halloween como podem ver. Tem aqui uma abóbora. Mas basicamente este é um mapa do Halloween. E vocês poderão baixá-lo então a partir do workshop. Então vamos seguir aqui caminho. Este é um mapa com missões. E aí WTF os fucking zombies têm cabeça de Halloween man! Da Halloween, da abóbora, WTF? Toma! Como é que eu estou a falhar tanto tiro? Oh shit! Olha, double kill! Os gachos que perdem a cabeça da abóbora quando levam headshot. That's fine! É bom! É bom! É bom! Com licença! O problema é que para acertar na cabeça vai ser mais difícil, não é? Porque é que isto está a pescar? Deve ser uma luz. Que não dá para usar. Biotec! Ok! Realmente os gachos fizeram um bom trabalho aqui. No Biotec! Os zombies... Os zombies até têm cabeça! Porra! Vou ficar sem munição assim! Ai vou vou! Toma! Falhei! 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 Acertei! Aaaaaaah! Porra! Zombie! Há aqui tiros que eu nem sei como é que estou a falhar. Mas ok! Estou a começar a ficar sem ammo. Isso não é bom. Vou matar aqui mais este. E... Mais este. Ah! Para de vir porra! Tá! Vamos por aqui. Tenho aqui um zombizinho. Toma! Ah! Vá lá filho! O quê? Vais dizer que eu não acertei na cabeça. Essas abóboras são lixadas, meu. Estão-me a fazer falhar muito tiro. Eu preciso de uma arma melee, meu. Senão estou lixado. Preciso de uma arma melee. E... Ah! Guess what! Não melee weapons. Ah! Nada! Nadinha! Munições! Não! Ou menos munições para a pistola! Não! Deixa-me ligar a luz. Ah! Meu Deus! Quanto da luz! Vamos seguir por aqui. Porra! Pensar que aquilo era um zombi, meu. Nada! Não! Nada! Olha que lindo! Olha que lindo! Vamos apagar a luz. Não é necessário. Estar com ela acesa. Aqui. Que é? Que é que dói? Bem... The basement is locked. Olha, obrigado pela ajuda, amigo. Realmente, obrigado pela ajuda. E eu acho que este telemóvel é uma nhanha. Porque... Porque não me di... Ah... Está com... Está bugado. É um dos mods que eu não vos aconselho a meter. É os do telemóvel. Porque agora ficou bugado e eu não sei o caminho. Sempre bom. Mas a gente vai tentar descobrir. Mas a gente vai tentar descobrir. A correr por aqui afora. A correr por aqui afora. Ah... Ok. Oh my fucking god. Isto é demasiado zombis para as munições que eu tenho. Está bem. Diz-me que abres. Abre sim senhora. Fecha. Tenções. Nice. Já dá para matar mais uns quantos. Antes de eu falecer. Na. Com licença. Com licença amigos. Vamos ser friendlies. Toma. 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 Tanto tiro Jesus. Aqui. Munições. Não. Pois está claro que não. Né. Claro que não. Dar munições ao Simor. Não. Damos uma arma. Mais giro. Olha. Olhem-me esta arma. Estão a ver? Ahn. Olhem-me esta arma. É a arma de Jesus. Isto é que não dá para ver. Senão eu mostrava-vos. A pega da arma. Tem lá Jesus. É verdade. Aqui. Munições para uma arma que eu não tenho. Sempre bom. Não. E vamos usar esta. Porque tenho mais munições nesta. Vamos então seguir caminho. A ver se a gente acha para que há alguma coisa. Deixa-me ligar aqui. A lanterna. O que é que temos aqui? Uh. Munição. Munição de Guijin. Vamos embora. Tem mais nada. Fechar a porta. Só para acaso de aparecer ali um zombie naquele. Sei lá. Eu não digo nada. Esta porta não abre. Está cansado o homem. Toma. 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 Incha aí porco. Porra. Falho tanto o tiro Jesus. A cabeça também não ajuda. Está bem? Já saquei aqui as munições da arma. Ah. Eu queria vos mostrar. Como podem ver. Não dá para ver bem. Mas está ali. Jesus Christ. Pois é. É a arma que Deus fez. Aqui não tem mais nada. Fuck that. Let's go. Os vidros partidos. Vamos aproveitar. Não sei quem me partiu. Tem aqui umas chaves. Com licença. Aqui munições. Que eu não sei para que arma é que é. Mas vai-se apanhando. Com licença. Isto abre? Não. Eu acho que isto é as chaves para a basement. Está aqui alguém? Não. Parecia que a voz estava à vida aqui. Mas afinal. Falso alarme. Não tem nada. Ui. Mais chaves. Não dá para apanhar. Porque já tenho estas. Acho eu. Mas ok. Vamos embora. Já fizemos a nossa cena. Ah. Ali ao fundo. Acho que não. Não é. Deve ser para abrir aquela porta. Pois deve ser. Vamos lá ver se abre. Se abrir. Fiz. Se não abrir. Fodeu. Agora sim. Vamos conseguir abrir aquela porta. Cala-te. Porra. Está bem-me cansado. O bicho. Aí está. Resultou. A porta abriu. Estava à espera que eles saltassem aquela da porra, não é ? Isto não liga ? Não, parece que não . Isto dá para partir mas eu não tenho arma Não tenho uma arma de mão para quebrar , deixa-me abrir a porta se faz favor , chefe , saia dai chefe , saia dai Oh chefe deixa-me abrir a porta Estou todo cagado já Chefe quando quiser me deixar passar está à vontade é ? Saia da frente ! Agradecido Desculpa Ui Ui que este é rize Vai-te embora bicho Vamos lá Fosga se estou a gastar munições à parva este gajo não tomba meu Tombou Oh shit Fiquei foi sem munições tirando isso tudo bem Será que há para aqui alguns É bicho É bicho É bicho Muita calma nessa hora meu filho Vamos abrir aqui Munições eu preciso de munições Eu preciso mesmo 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 Mas mesmo estás a ver de munição Que up Que up Eu vou fazer aqui o que nada Merda nenhuma Olha que marvellous Maravilhoso Ok os jumbis deviam dropar a munição Eu só acho Uh Munição Pega caraças Como é que Ah ok Baixei Peguei Fazer reload nessa porra Tem aqui nada Escuro para caraças Essa merda Aqui não tem nada Isto não abre Vamos embora Vamos embora Ok Toma Enchei borrego Tem munição Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Ótimo Isto não parte Fuck O que é que temos para aqui Por que é que a porta não abre Por que é que a porta não abre Por que é que será Parte lá essa merda Ah cão Aqui não tem mais nada Deixa eles partirem a porta Eu provavelmente não vou conseguir passar o mapa Esta merda deve ser pouco grande Deve Porque eles estão lá ao fundo Deixa eu estar Vocês vão demorar muito a partir essa merda Precisam de ajuda Agradecido Agradecido Oh yeah Oh yeah Ok Aqui não temos nada Não dá para fazer nada aqui Oh shit Oh shit Está morta Ah Não sei se Se suba mais Não vou ali Vou ali que a lixeira muito tem armas Ih olha como ele está gemático da vida Está-se bem Aqui não tem nada Nem munição porra Oh cambada de porco Está vamos embora Estes são bistão boefanismo Está vamos subir aqui Com muita calma nessa hora Está ali uma porta Deita 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 Acho que fiz merda Pois fiz Oh senhor polícia Oh senhor polícia Oh senhor polícia Uau 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 Oh jesus lord Ali a cabeça de um que eu estou a ver Chupa aí filho Acho que deu Vamos embora Vamos embora Aqui não tem nada Meu Está ali no escritório Eu já estive naquele escritório Nem sei Isto abre Abre Nice Ok Estava a brincar Uau Bro Da fuck Da fuck O que foi isso? O que foi isso? Ok Não tem nada aqui Essa merda complico Ooooo Jesus lord Hum É aqui em cima Não há O que é que lhe doi? What the fuck Oh jesus Oh jesus Anda lá gorda Oh bata a brincar caraca What the fuck O que foi isso de sprint aí? Olha o sprint Oh filha Falhei Falhou Errou Tá Agora vou Agora vou Tá Eu quero ver só aquele escritório Eu já estive lá Está partido Ok Vamos descer Uh Mas já Mas já É isso Eu Eu Basicamente Só queria mostrar Um Aliás Acho que isto nem é um mapa novo A única coisa que eles colocaram Foi estes efeitos Porque eu acho que já joguei este mapa A única coisa que eles colocaram Foi os efeitos Do 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 Halloween Acho eu Jogo eu Penso eu de que Mas já Basicamente este é o Contagion Pessoal Está Está na Está na Steam Não me lembro do preço Eu já comprei o jogo há muito Muito tempo atrás Mas ele é dos melhores jogos de zombies Que vocês podem achar em FPS Estou a falar em FPS Em termos de FPS É dos melhores que eu já joguei Em termos gráficos Em termos Por exemplo Se vocês não usarem esta Estas texturas que eles usam na cabeça Estas abóboras Quando vocês dão um headshot Man Fica mesmo ganda buraco na cabeça do zombie Eu até vou experimentar aqui uma coisa Acho que aqui não fica por causa do efeito Já Não fica Mas principalmente quando vocês usarem caçadeiras Deixa eu ver Não fica não Oh shit Dropei a arma Quando vocês usarem caçadeiras e o caraças A cabeça sai mesmo fora Mas eu também acho que isto é por causa de Fuck De estar a usar este mod Que não está a arrebentar com a cabeça deles Porque normalmente Arrebenta mesmo a cabeça deles Fica boda louco Mas já Basicamente este é o Contagion Então pessoal Eu espero que vocês tenham um bom Halloween Espero que Acabem por Quem tiver o jogo Ou quem quiser comprar o jogo Que acabem por baixar os mods e experimentar Tem lá muitos mods Este é um deles Mas se vocês quiserem que eu traga Mais Contagion com outros tipos de mods Eu posso trazer para vocês verem Se não posso Sei lá Fazer outra merda qualquer Mas Está à vossa escolha Oxi Eu estou-lhe uma arma Não tinha reparado que ela estava aqui há bocado Posso fazer outra coisa Se vocês quiserem Deixa eu só ver o barulho da gaja Pumba Bajuca Mas já Da minha parte está tudo pessoal Espero que tenham gostado aqui do vídeo Fiquem bem Vá Peace